MC Coelhinho da Páscoa, chegando na pegada Cê é louco hein coelheira, tá com os ovos abençoado mesmo? Fala aí, caca carai, meu nome é Coelhinho Sou pica gota da Páscoa, meus ovos sem esquetudinho Apareço uma vez furando, vou deixando minhas pegadas Se tiver o traço no meio, é o rastro da minha espada Agora falando sério, vou mandar real pra tu Se tu fala que eu não existo, então vai tomar Agora falando sério, vou mandar real pra tu Se tu fala que eu não existo, então vai tomar Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar, vai tomar É o Coelhinho Mike, fecha o cachorro Meu nome é Coelhinho Da Páscoa é sobrenome Esse funk é tão da hora Que podia chamar ataque dos clones Então agora relaxa Agora chocolate, vê se esconde Eu não sou o Mr. Kata Mas filho também tenho de monte Cheguei na rima agora Voltando pra balar Faz o passinho da Páscoa Que as mina vai pirar Faz o robozinho Depois desmineca a mão Põe o dentinho pra fora E depois pula de montão Coelhinho da Páscoa O que traz isso pra mim? Isso aí depende do quanto tu Pegasar de jantinho Climba no gostei agora Se inscreve antes de ir embora É só climba no Rotscorp E você já está inscrito aqui Vem ser um maluco Dá conviver de irmão Sei que eu pareço um bom Com o rádio soletal Vem que vai ser mágico Te ter aqui No Rotscorp No Rotscorp